Bom, pessoal, vamos lá, né? A gente recentemente está aí escaneando algumas ações argentinas, ações essas que têm um desconto gigantesco, tanto em cima do seu valor patrimonial, e empresas que pagam proventos. Essas ações, para a gente escanear elas, o principal requisito é ser listado em Nasdaq, para a gente ter acesso mais fácil a esse mercado. Hoje a gente vai trazer a Cressud aqui para vocês, que é uma empresa até conhecida aqui no Brasil, que é a principal controladora hoje da Brasil Agro, que é uma companhia de capital aberta aqui no Brasil, listada na B3, e a Cressud tem aí uma participação majoritária na companhia de 34,32%, se tornando, assim, o principal controlador da companhia. Quando a gente pensa, o que faz a Cressud na Argentina é uma empresa que hoje, ela compra terras degradadas, a principal atividade dela é comprar terras degradadas para fazer trade. Ela compra, arruma aquelas terras, deixa as terras produtivas e vende com um lucro. Muita gente não sabe, mas o setor agrícola, não só no Brasil, mas no mundo, é muito volátil, é cíclico. Ora, a gente tem commodities lá nas alturas, explodindo os preços, igual foi 20,21%, e ora a gente tem commodities aí praticamente nas mínimas históricas, igual a gente tem vivido recentemente na cafeicultura. Hoje, no Brasil, a Brasil Agro faz a mesma coisa que sua controladora, a Cressud. A empresa surgiu lá em 1936, era uma empresa que fornecia crédito para a agricultura e para o setor de construção civil. De lá para cá, se reinventaram e começaram a comprar essas terras, e hoje é uma empresa que não vive só desses trades, ela tem uma presença grande no setor de agropecuária como grande produtor de proteína. Na verdade, ela não trabalha com frigoríficos, ela cria os boi e vende para frigoríficos. Ela é produtora de soja, trigo, milho, lá na Argentina, é um dos principais produtores que a gente tem lá no país dos hermanos. Quando a gente para para pensar, mas investir na Argentina é complicado, as empresas estão passando por um período de inflação, beleza, pessoal, mas vamos parar um pouquinho e pensar. Quando a gente compra um papel na Argentina, e o papel mesmo com toda essa ciclicidade, com todos esses problemas políticos que o país vem enfrentando, com toda a inflação, entre outros tipos de problema, que agora até falta de combustível está faltando no país, mesmo assim o papel consegue entregar lucro para o acionista, eu acho que é um caso a se pensar, poxa, a economia está tão ruim no país, e mesmo assim o papel consegue entregar um lucro por ação, um dividendo por ação de 49 centavos de dólar. Cara, eu vou estudar esse negócio, então a gente tem feito isso, então se você for novo aqui, a gente convida para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e a gente vai passar todas as empresas que conseguem dar lucro com esses cenários atípicos que têm acontecido na Argentina. Nos 12 últimos meses, o papel pagou 6,47% de dividend yield, teve uma rentabilidade de 41% nos 12 últimos meses, e no mês atual, uma alta de 15,18%. Quando a gente olha o gráfico histórico da companhia, a gente vê que o papel hoje está sendo negociado em suas mínimas históricas. Fez topo lá em 2007, fez topo aqui em 2018, mas mesmo assim é um papel que negocia com um desconto gigantesco, mesmo quando foi em seu topo histórico, um desconto muito grande em relação ao valor intrínseco da ação, que é de R$ 25,80. A gente está cansado de ouvir um ditado, quem compra terra não erra. Então quem compra hoje Cressud, está praticamente comprando terra com um ótimo desconto. O preço sobre o valor patrimonial hoje está dando 0,29, o que deixa o investimento bem atraente. Lembrando, pessoal, que a gente não recomenda nem compra nem venda de ativos. Esse vídeo aqui é para te dar uma orientação para você começar a estudar a companhia. O preço sobre lucro é de 4,44. O que significa? Significa que em 4 anos e 4 meses, caso o controlador distribua 100% do lucro, esse investimento se paga. Mas dificilmente algum controlador em sã consciência faz isso, exceto em algumas empresas do setor elétrico. Quando a gente dá uma olhada em outro indicador interessante que a gente sempre gosta de olhar, é o ROE. O ROE não é lá essas coisas. É um ROE de 6,56%. Tem uma margem líquida hoje até interessante de 16%. E o crescimento. A empresa não apresentou crescimento na receita nos cinco últimos anos. Na verdade, a gente teve uma queda na receita de 18,32%, mas ela ficou mais eficiente. O lucro ficou maior. 1,97% nos últimos cinco anos. A dívida em relação ao patrimônio hoje é muito pequena, que deixa o investimento saudável de 0,37%. Quando a gente dá uma olhada nos dividendos da companhia, e a gente agrupa eles por ano, a gente vê que é uma empresa que tem pagado dividendos recorrentemente, meio que ficou de 2018 até 2021 sem pagar proventos, mas tem aí uma recorrência grande de pagamentos de proventos. Em 2022, ela pagou 15 centavos em dólar de proventos. Em 2017, 44 centavos de proventos. E em 2023, nos 12 últimos meses, 33 centavos de dólar em proventos. Quando a gente dá uma olhada aqui no patrimônio líquido da companhia, hoje é de 1,512 bilhão de dólares. Quando a gente para para pensar nesse patrimônio líquido e a gente olha o valor de mercado da empresa, é ridículo isso aqui, né? O valor de mercado dela hoje é de 440 bilhões de reais, e o patrimônio líquido é de 1,512 bilhão. Hoje a companhia tem uma dívida bruta de 849 milhões de dólares, e uma disponibilidade de dinheiro no seu caixa de 293 milhões, que nos leva a uma dívida líquida de 555 milhões de reais. Beleza, então a gente já sabe que a dívida da companhia hoje é de 555 milhões de dólares. Quando a gente para para pensar nessa dívida, mas quanto tempo de lucro seriam necessários para pagar essa dívida? Nos 12 últimos meses de 2023, a empresa teve um lucro de 305 milhões de reais. Então, a gente sabe que com 305 milhões de reais, são necessários praticamente dois anos hoje de lucro para a dívida pagar todos os empréstimos que a companhia tem, o que deixa a empresa em uma situação bem saudável. A gente está falando de uma dívida em relação ao lucro líquido de duas vezes, ou seja, bem interessante. Pessoal, como a gente já falou no início do vídeo, hoje é uma empresa que está ligada a commodities. Se é uma empresa que está ligada em commodities, é uma empresa que tem aí toda a sua ciclicidade. Como que você tem acesso a esse investimento? Para você ter acesso a esse investimento, hoje você teria a opção de abrir conta ou na Nomad ou na Avni. Não estou ganhando nenhum centavo das duas para fazer aqui essa propaganda, mas é a maneira mais fácil para você comprar ações dessa companhia. Quando você compra pela Nomad, utilizando o link que eu vou deixar aqui em mensagem, são apenas 15 convites, você ganha um cashback de 5%. Esse cashback, a cada 100 dólares que você deposita na corretora, 5 você recebe de volta na sua conta na corretora, 5% que dá 5 dólares. Então, vou estar deixando aqui. Você não tem obrigação nenhuma de abrir. Pode abrir em qualquer uma das duas, que para mim, tanto faz, isso aí não vai mudar nada na minha vida. Lógico, se eu ganhar 5 dólares na próxima viagem, a gente ganha praticamente um cafezinho para tomar durante a viagem. Eu, recentemente, estive na Argentina, fui lá no mês de julho, junho ou julho, não me engano, desse ano, e realmente a gente ficou surpreso. Tanto que as coisas são baratas. Quando a gente chega lá, a gente tem a impressão que as coisas estão muito baratas para a gente. Quem está lá, está assustado com a inflação, com o salário, não consegue acompanhar a inflação. Então, essas empresas da Argentina, muitas das vezes, elas podem surpreender, porque estão enfrentando um cenário adverso. Mesmo essas que têm operações foras, e receita dolarizada, mas são empresas que têm conseguido se manter acima da média de outras empresas. Então, por isso que a gente resolveu escanear todo esse setor. Essa é uma empresa que eu vou fazer um estudo mais aprofundado, vou mandar alguns e-mails para o RI, tentando tirar algumas dúvidas da companhia. Então, para mim, é interessante. É um papel que está num setor que eu gosto muito. E quando a gente olha esse desconto, eu acho que a gente tem que olhar desconto de papel em relação preço-lucro muito interessante, preço sobre valor patrimonial super interessante, ROE não tão interessante, crescimento na receita não tão interessante, crescimento do lucro muito pequeno. Mas, mesmo assim, a gente está comprando um ativo real. Se a empresa resolver hoje parar todas as suas operações e vender todos os seus ativos, praticamente, com o que a empresa tem hoje, só de valor de patrimônio, você recebe duas vezes a mais do valor que a ação poderia. Ela pagando todas as suas dívidas, mesmo assim, sobraria 14 dólares para você ainda. Ou seja, 100% a mais do valor da ação hoje. Então, é, para mim, um papel muito interessante e há um preço interessante. Vou investir? Não, não sei ainda. Talvez a gente invista no futuro. Mas, agora, é começar a estudar aprofundadamente para conhecer o papel de fato e tirar algumas dúvidas que a gente tem. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Bons investimentos e fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.